Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. O que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.